Eu vou pegar um travesseiro ali, senão minhas costas vai pro Beleza. Já volto. Ué, voltou a funcionar os meters? Eu saio... Levo tudo em gota. O que é isso? Finalmente... Começou. Meu Deus, o que é isso? Caraca, peraí. Caramba, mano. Mano, um pau aí. Alô, alô. Mano, eu acabei de ver um presente. Presente? É. Oxi. Mano, tinha uma coisa no meu travesseiro. Eu fui pegar o travesseiro e tinha uma coisa no meu travesseiro. Oxi. É. Como assim, né? Eu não entendi também. Mano, eu fui pegar o meu travesseiro e tinha um bloco no meu travesseiro. Eu vou abrir... Peraí. Tipo, é um bloco? É, tipo... É um livro pelo jeito. Já sei. É uma focada. Não, é tipo... Dá um ligue lá na Twitch. É um livro pelo jeito. Deve ser, né? Tá escrito Happy Birthday. I hope you enjoy it. É algo simples e fácil de ler. Take care. É um livro... Deve... Moca Plaza Shopping. É o Fernando. O Fernando foi na Moca. Vixe. Digas, dormiu com o pau no ouvido. Como assim com o pau no ouvido? Que porra é essa? Mano. Isso é do Fernando, eu acho, mano. O Fernando que sabe inglês. O Fernando que escreveu inglês. E ele já foi pra Moca andando de skate, mano. Mano. O Fernando, esses dias ele foi pro centro da cidade de bike, mano. Ele foi até o Ibirapuera. Mano. Cães e gatos. Carlos Ruas. Que isso, cara? Eu acabei de ganhar um livro no meu travesseiro, mano. Peraí, vamos mandar um... Ah, mano. Se tivesse sido um quebra-queixo. Um quebra-queixo. Vou mandar mensagem pra ele agora, mano. Peraí. Caraca. Mano. Caraca. Que da hora, mano. É. Acho que ele passou aqui em casa no momento que eu não tava e ele deixou no meu travesseiro. Ou quando ele veio ensaiar e eu não percebi.